A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, hoje, 30 de julho de 2019. Parabéns a você que faz aniversário num dia como o de hoje. Um excelente dia, um excelente manhã, muita saúde, muitos presentes, muita comemoração. E pra você que não faz aniversário hoje também, que seja um dia divino, maravilhoso, fantástico, extraordinário, estupendo, incrível. Um dia de descobertas, um dia de... De liberdade, um dia de executar o plano divino, um dia de bem, um dia de mudanças, de interpretações sobre a sua vida e de sucesso de muitas conquistas. Um dia de leituras, um dia de vínculos, estabelecer novos vínculos, de comemorar a vida. E dia de promover o diálogo. É, também é bom, né? Sabe aquela conversa que você precisa ter há muito tempo com alguém? E não tem nunca tempo? Vamos promover o diálogo. Qual a importância que tem o diálogo na vida da gente? No trabalho, em casa, no colégio, enfim. Diálogo é essencial. E a gente vai raciocinar sobre esse tema hoje. Vamos juntos dialogando até as 8 horas da manhã com músicas muito legais. Eu, você e Sérgio Mello. Programa Música e Mensagem. Em Pensamento do Dia. Sobre esse tema temos dois pensadores. João de Paula. Devemos praticar. A união faz a força. O diálogo faz o entendimento. E segundo André Mourouat, a leitura de um bom livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. Enter the Dream Mike Rowland Você tem o hábito de conversar? Construir histórias, ouvir com atenção, estabelecer diálogo. Isso é importante. Sabia? Tem gente que não gosta. Ah, não vou falar nada não. Deixa como tá. Ah. Mas é importante conversar. É importante conversar com os amigos, amigas. É importante conversar em família. É importante o diálogo entre pais e filhos. É importante o diálogo e interação entre as religiões. É importante. Nossa. Dialogar é tão importante. Você tem praticado isso? Com a falta de tempo, com o uso da internet, com o excesso de consumo tecnológico, muita gente deixa de lado esse hábito fundamental. Ou às vezes conversa de um jeito virtual. Ou então fala, 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 fala e outra pessoa não presta atenção. Então vira um monólogo. Por conta da falta de interesse do ouvinte. Para estabelecer diálogo, o primeiro passo é diferenciar a ação de ouvir e escutar. Ao apenas ouvir, você capta processos e sons, sem imprimir empatia. Por outro lado, escutar é ser solidário ou solidária. Se colocar na posição de outra pessoa. Entender o seu ponto de vista. Não somente para responder de forma ágil ou criticar. Por que o diálogo é fundamental? Por que o diálogo entre pais e filhos também é fundamental? Vamos lá, pela criança. Ouvir a criança com atenção e demonstrar interesse pelo que ela está dizendo. Mantendo uma conversa que respeita a opinião do outro. Ajuda a criança, seu filho, seu sobrinho, seja quem for, a se sentir mais confiante. Os pequeninos, que ouvem muitas palavras de reprovação e têm pouca atenção de seus pais, tendem a manifestar dificuldades no relacionamento com outras pessoas. Desde bebê, o diálogo entre pais e filhos precisa ser introduzido. No início, os menores podem até não entender claramente o significado das palavras, mas se comunicam com gestos, percebem tons de voz, o seu olhar. É importante estabelecer o diálogo. E talvez hoje seja um dia, um excelente dia para fazer isso. Na vida a dois, o diálogo é fundamental. Saber manter o diálogo no relacionamento é sucesso na certa. Casais que não conversam, não se interagem e não compartilham ideias e pensamentos com o outro, dificilmente vão ter uma boa relação a longo prazo. Dizem que geralmente os homens são mais fechados quando o assunto é discutir a relação e que isso é normal. Culturalmente, eles foram na maioria das vezes criados para serem os menos femininos possíveis e para expressar, ou menos ainda, as suas emoções, diferente das mulheres. Mesmo assim, muitos deles não têm maiores dificuldades para dialogar com a companheira e com um pouco de boa vontade, é mais do que possível abrir mão do orgulho e fazer isso pelo bem do casal. Discutir a relação. Todo mundo tem jeito disso. Todo mundo tem medo disso, discutir a relação. Mas para manter um bom diálogo no relacionamento, é essencial manter a educação. Não adianta nada conversar sempre, mas desrespeitar o outro com palavras erradas. Com o passar do tempo, é comum relaxar um pouco no namoro, no casamento, mas é claro que sem exageros, senão você acaba ficando sem seu par. E aí, não adianta reclamar. Respeitar o ponto de vista de outra pessoa. Todo mundo sabe, nós somos diferentes uns dos outros. E cada um de nós é um universo. Temos pensamentos diferentes. A partir do momento em que a gente entende isso, tudo se torna mais fácil e muito mais tranquilo. Imagina só se todo mundo pensasse e agisse igual a você. Todos iguais. Saber ouvir. Algumas pessoas adoram falar, falar, falar. Saber ouvir é bem difícil. Tem coisas no relacionamento ou no comportamento do outro que estão incomodando? Então, fale. Mas esteja aberto ou aberta para ouvir também. Porque provavelmente a pessoa que está ao seu lado terá algo incomodando que precisa que você saiba. Imagine se só você expressar seus sentimentos, mas barrar o outro. Um pouco de egoísmo nisso. Um relacionamento é feito de duas partes. Egoísmo precisa ser deixado de fora. Faz parte do diálogo também a tolerância. Precisamos ser tolerantes. Quando um não quer, dois não brigam. Mas é claro que isso vale para uma situação ou outra. Se virar rotina, aí é complicado. Temos de estar abertos e abertas ao diálogo. Para um diálogo, é necessário que mais de uma pessoa esteja disposta a conversar. Ninguém merece tentar partilhar alguma coisa com uma pessoa e ficar apenas um... Aham. Uhum. Uhum. É, tá bom. Não. Não há nada mais desagradável do que se abrir para um diálogo e não notar o menor interesse ou atenção da outra parte. Se você pretende ter algo duradouro e verdadeiro, se abra mais e seja disposto ou disposta a conversar com a pessoa parceira. Caso contrário, a relação será mais superficial. A amizade é importante no início do relacionamento. É mais difícil se abrir com o outro ou contar intimidades. Até mesmo evitamos contar problemas nessa fase. Mas conforme o tempo vai passando, as conversas vão se tornando mais frequentes. E acho que o diálogo é a tônica de tudo. Não sou eu quem está dizendo isso. É Jader Menezes, empreendedor, consultor de negócios, fundador do site O Segredo. A jornada dele é compartilhar conteúdos relevantes que deixem nas pessoas impactos positivos. Porque tudo na vida começa com um bom diálogo. Música e mensagem. Comentando o Livro dos Espíritos Com Djalma Santos Pergunta 707 É frequente a certos indivíduos faltar os meios de subsistência? Ainda quando o cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Aqui o Kadega pergunta pessoas que passam fome no meio da abundância. Do meu esposo Ao egoísmo dos homens que nem sempre faz o que lhes cumpre depois jamais das vezes deve a si mesmo buscar e achareis essas palavras não querem dizer que para achar o que desejo basta que o homem olhe para a terra mas que lhe é preciso procurá-lo não com indolência e sim com ardor e perseverança sem desanimar antes os obstáculos que muita viúde são simples meios de que se utiliza a providência para experimentar a constância a paciência e a firmeza E o nosso comentário Milhares de pessoas passam necessidade do mundo por exclusiva falta de coragem para trabalhar São chamados preguiçosos, inveterados acostumados ao desânio a que se habituar a viver se lamentando dia e noite sem a capacidade de arar a terra que está ao seu lado preferindo viver à custa dos outros criando dentro de si mesmo um entrave perigoso que do outro lado da vida tem consequências terríveis Virou moda agora não é só lá na Roçadão virou moda nas grandes cidades nos países o assistencialismo meu Deus do céu o assistencialismo é perigosíssimo pelo amor você tem que dar assistência ao mais necessitado mas você não pode retirar totalmente a sua capacidade de trabalho você não pode impedir que ele produza por si próprio nós estamos agora com a crise num país vizinho, a Venezuela é isso os governos que estão lá ou que saiu, que entrou são assistencialistas na Venezuela praticamente só 20% das pessoas estão trabalhando o restante de tudo vive às custas do governo benefício disso benefício de casa própria benefício de porcentadoria benefício de fome criaram tanto benefício que o governo não tem mais condições de pagar mesmo sendo um país rico em petróleo isso está na miséria total a Venezuela está quebrada porque o povo não produz mais parou de produzir produz mais todo mundo viveu na custa do petróleo quando na realidade deveriam ter criado fábrica usado o dinheiro do petróleo para construir fábricas para arar terra multiplicar as lavouras de bilho de arroz de feijão na Venezuela um quilo de arroz está custando um saco de dinheiro o cara leva um saco cheio de dinheiro e não compra um quilo de arroz está faltando até papel higiênico pelo amor de Deus falta tudo uma miséria total só quem está lá com o governo aliado ao governo é que recebe alguma coisa aí começou a migração gente fugindo para o Brasil fugindo para os Estados Unidos fugindo para a Argentina fugindo para o Uruguai para o Paraguai são milhares e milhares de venezuelanos que estão saindo do país devido a fome a falta no entanto é um país rico não é só rico de petróleo não venezuelano é um país grande tem terra que não acaba mas ninguém quer arar terra ninguém quer trabalhar devido a essa morosidade essa lasmeira que criaram no povo não o governo pode pagar o governo pode fazer isso o governo é para dar condições de saúde é para dar saúde escola estradas não é para alimentar famílias não as famílias tem que procurar os meios de alimentação de prover essa alimentação agora o governo tem que dar com certeza postos de saúde hospitais clínicas especializadas meios de transporte tudo é governo tudo isso aí é governo água esgoto tudo é governo mas o governo não pode dar o arroz não pode dar o feijão não pode dar o vestuário não pode dar a casa o senhor tem que pagar isso mesmo as chamadas casas populares que geralmente o governo vende mais tem que vender tem que cobrar alguma coisa nem que ser 50 reais porque senão não vai construir mais você faz 20 mil casas dar de graça e como é que você vai conseguir mais outras quem recebeu primeiro vai ficar feliz da vida mas quem não recebeu como é que vai ficar é o que está sendo feito agora na previdência por que está sendo feita a reforma da previdência para que no futuro as pessoas possam receber a aposentadoria que se ficar todo mundo só recebendo só recebendo agora no futuro vai faltar dinheiro meu Deus do céu a vida é feita de regras é feita de leis de portarias de decretos que nós precisamos cumprir eu volto a advertência do Javé do Deus Javé a Adão com o suor do teu rosto comerá do teu pão ele adverte para que Adão trabalhe para o seu próprio sustento então você não pode dar o o peixe para o povo você tem que dar a vara e o anzol ele vai ter que pescar pelo amor de Deus será que ninguém entende isso? então a Venezuela está quebrada Portugal quase quebrou a Grécia quase que a Grécia também é outra que também tinha um assistencialismo terrível teve que cortar tudo o grande está sofrendo muito para pagar uma dívida lá na retaguarda eles estão se reanimando estão se reerguendo mas com muito sacrifício reduziu-se o salário à metade e todo mundo voltou a trabalhar a Grécia teve quase quebrado Portugal também quase quebrado conseguiu se recompor meu Deus do céu será que é difícil entender isso? o trabalho não só é a maior fonte de renda material mas é também a maior fonte de renda espiritual na medida que você trabalha você não só adquire aquilo que você necessita para o seu sua alimentação o seu lazer você também cria uma fortaleza interna de espiritualidade através do trabalho através da luta através da experiência ninguém aprende nada sentado no sofá sentado numa cadeia de balanço na frente da casa vendo a banda passar você aprende as coisas com o trabalho com luta você não pode desistir nunca o Paulo fala disso de uma forma maravilhosa quando afirma certo é que venhamos a cair muitas vezes o Paulo prevê caídas recaídas tombos quedas certo é que venhamos a cair muitas vezes o Paulo mas devemos nos levantar com as mãos sangrando com os joelhos desconjuntados e caminhar sempre para a frente e sempre para cima buscando sempre a sua própria felicidade porque quando você trabalha você está trabalhando para os outros mas trabalha para você você está buscando a sua felicidade e ela não pode ser conseguida é parado sem fazer nada aguardando que os outros façam as coisas por você não dependa nunca dos outros dependa de você o milagre é você não existe milagre fora de você todos esses milagres são anunciados por falsos profetas que estão na televisão todos os dias anunciando aqui pedaço de terra no céu que não sei o que lá mais que você vai ganhar na loteria tudo isso é balela o milagre é você faça o milagre é você arregaça as mangas parta para o trabalho para a luta pelo seu bem próprio para o bem próprio da sua própria família não seja um mendigo da alma seja um trabalhador um trabalhador atento cumprindo com seus deveres com as suas adorações humanas e você vai encontrar sua felicidade aqui e depois que você atravessar as águas enigmáticas do Rio da Morte Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia Importância do Diálogo O diálogo confiante e fraterno vem se tornando raro muitos são os fatores mas em síntese o diálogo escasseia por ausência de entendimento contudo ele é tão importante para trocar opiniões aprofundar ideias traçar caminhos esclarecer dúvidas fator imprescindível no diálogo é a arte de saber ouvir ouvir com paciência com interesse valorizando tudo que o outro ou a outra expressam outro ponto fundamental é a simplicidade na expressão do verbo desde que não se trata de um discurso as colocações devem ser feitas de forma simples e clara a fim de gerar simpatia em quem ouve depende ainda do sucesso do diálogo do desejo de ser útil não nos esquecendo de que toda pessoa tem algo para ensinar como resultado de sua experiência individual o diálogo estreita as relações entre pessoas bem educadas porque cada uma delas se revela informando sobre os seus recursos pessoais e o diálogo é indispensável para a vida em sociedade Jesus por exemplo lecionou com sabedoria a respeito de sua eficácia quando procurado pela arrogância dos adversários gratuitos que o desejavam perder utilizava palavras precisas não permitindo duplas interpretações quando buscado pela simplicidade do povo acudia com parábolas comovedoras que falavam da realidade daquela gente lições que sobreviveram aos séculos ensinaram gerações e prosseguem até hoje com o mesmo vigor a apontar o caminho reto e seguro para a felicidade se amigos procuravam por ele ouvia os bondosos e depois gentil ele os esclarecia usando constantemente uma linguagem perfeitamente compreensível a todos e diante da dor sabia escutar e participar chegando às lágrimas mais de uma vez no seu banquete de fraternidade participava intensamente de cada momento de cada vida otimista usava do verbo para elevar sempre mesmo na cruz não se permitiu o receio dialogando com o equivocado que lhe solicitava socorro acenando-lhe com a possibilidade de reforma expressando o amor puro manteve diálogo com sua mãe e João no gólgata dos testemunhos estes são dias que exigem diálogos fraternos objetivos a dor aperta o cerco e falsos conceitos buscam se afirmar no mundo confundindo os menos avisados é é é o momento de dialogar sem pressa auxiliando com o esclarecimento libertador este é o momento de conquistar os corações para a paz em nome de Jesus pense bem o diálogo projeta claridade sempre que é realizado em termos elevados utilizando-o com sabedoria estaremos fazendo brilhar nossa luz no mundo em nome da verdade exatamente como nos aconselhou ele Jesus a palavra a serviço da vida é operária do progresso da felicidade e do bem geral a boa comunicação resulta da qualidade do tema e da forma como se apresenta vamos aprender a falar com propriedade evitando gírias conceitos de duplo sentido expressões chulas que somente conduzem a agressividade e ao primitivismo não falemos apenas por falar vamos falar edificando ajudando libertando ouvintes vamos nos comunicar com o próximo irradiando alegria e paz como fazia ele Jesus essa crônica de hoje é uma redação do momento espírita com base no capítulo 35 do livro terapêutica de emergência por espíritos diversos e também no capítulo 4 do livro momentos de iluminação pelo espírito de joana de ângeles psicografia de divaldo pereira franco a editora leal publicada em 12 de fevereiro de 2010 Stranger in paradise André Rie e aí e aí Aproveite a beleza dessa música E vá lembrando quantas pessoas Com quantas pessoas você pretende Ou tem que dialogar Vai enumerando Com quem você tem conversado ultimamente Tem sido útil esse diálogo, não? Meias palavras, poucas palavras, nenhuma palavra Comece a pensar nisso Com quem você precisa dialogar o mais rápido possível Com quem você tem conversado Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Mar de Fluidos Marlice Botelho Beleza Que não só possui um diálogo maravilhoso com o piano, mas também com a gente aqui da Rádio Rio de Janeiro. Quando falamos em diálogo, lembramos uma conversa, uma troca de ideias entre pessoas e, em muitos casos, até a mudança de certos pontos de vista a partir dos argumentos. O diálogo alivia, aproxima as pessoas, promove avanços e entreajudas na família. Mesmo que tenha desencontro e divergências, tudo bem nas ideias, mas é o diálogo que promove o aprendizado tão necessário em nossos dias. Por outro lado, a falta dele causa enormes estragos nos relacionamentos e, muitas vezes, as pessoas perdem a oportunidade de vivenciar belos momentos. Sabe por quê? Por falta de diálogo. E aí vem o mal entendido. Temos muitos desencontros nos dias de hoje, discussões nas famílias por falta de comunicação, discussões ainda porque não concordam uma com o pensamento de outra, com a escolha de outra pessoa, com o partido político ou com a religião. É importante o diálogo entre as religiões, é importante o diálogo entre as pessoas, é super importante o diálogo entre as famílias, as crianças, os jovens. Esse é o Música e Mensagem e essa é a Rádio Rio de Janeiro, ZYJ462 1400am. E hoje, no nosso Música e Mensagem, falamos sobre a importância do diálogo. Quero que você confira as nossas redes sociais, facebook.com, barra rádio Rio de Janeiro 1400 AM, instagram.com também, barra rádio Rio de Janeiro 1400 AM, youtube.com, barra rádio Rio de Janeiro e twitter, e o nosso whatsapp, 21 984867633. Importante conversar, olhar nos olhos da outra pessoa. O que nós raciocinamos hoje, é que todos nós precisamos ter diálogo sadio em nossas casas, em nossos lares, no nosso trabalho. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e tônico para o corpo. Temos de investir em mais diálogo, em mais oração em nossas famílias, dedicar mais tempo para ouvir com paciência, para partilhar os sonhos, as alegrias, as tristezas. Temos que ter tempo para sentir o coração do outro, para rezar juntos. Como dizia Papa João Paulo II, família que reza unida, permanece unida. Isso em qualquer religião, em qualquer ideologia. Quando conseguimos pautar nossos relacionamentos em um diálogo tranquilo, muitas dificuldades são superadas e assim podemos agir como famílias, que se sentem protagonistas de história e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Lembra daquele personagem? Pô, mãe, eu sou jovem. Ah, mãe, jovem é outro papo. Tá aqui, o texto do Claudio Bueno. Chico Anís, um dos maiores humoristas do Brasil, fez esse personagem nas décadas de 80, chamado Jovem. O Jovem era rebelde, se vestia de forma despojada, cabelos compridos, tinha um bordão que era esse. Eu sou jovem. Poxa, eu sou jovem. Aquele quadro, além do humor saudável, tinha pincelados psicológicos que retratavam a relação familiar. Duas gerações diferentes, a mãe prudente, preocupada com o filho, mergulhada em conceitos avançados e nem sempre sensatos, querendo escapar do controle materno. De verdade, jovem é outro papo. A juventude é um período cheio de componentes especiais que dão um grande prazer em viver. As coisas da infância vão se distanciando, vão ficando lá atrás. O jovem pensa, a madureza ainda está bem longe, não há o que se preocupar e mergulha nas emoções, nas energias, na onda do momento. Tudo muito natural, nessa fase boa da vida. Nas últimas décadas, as características da família e o modelo de educação mudaram e muito. Antigamente, diálogo entre pais e filhos não era prática comum, não. Pai e mãe mandavam, filho obedecia e acabou, não tem história. Mas os padrões eram outros. O pai e o chefe da casa tinham muita ascendência sobre os demais membros da família. Enfim. E antigamente havia um autoritarismo. O que a gente quer? Além de chegar com essa nova música, que é... The Fool. Gregor Thielen. Bonita, né? A sociedade mudou. Tudo está diferente. O que serviu por um certo tempo não serve mais. Antigamente as crianças não tinham voz. Enfim. O que nós temos que estabelecer hoje em dia é o diálogo. A base de tudo. De todo um bom relacionamento. A família é o principal núcleo da sociedade. O Espiritismo também diz isso. Se a família vai mal, a sociedade desanda, tropeça. Os laços de família, na verdade, resumem os liames sociais. Então, é o que temos que fazer. Evidentemente, com os filhos, com os jovens, com o marido, com o companheiro, no trabalho, manter sempre o diálogo. É muito importante. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil fez uma série de entrevistas com autoridades religiosas e pessoas engajadas no mundo ecumênico-religioso. Os temas abordados nessas entrevistas falaram sobre o pluralismo religioso, a importância do diálogo, a interação entre as religiões e assuntos diversos. O objetivo foi ouvir o que os outros tinham a dizer e, assim, fomentar um debate. Todas as religiões, de modo geral, pregam o amor e o respeito semelhante. Não há motivos racionais para que divergências de cunho doutrinário sejam as alavancas para as guerras, veladas ou explícitas, entre as diferentes manifestações religiosas. As diferentes religiões têm obrigação de exemplificar a paz no comportamento de seus adeptos. O diálogo é fundamental, porque representa o caminho do entendimento. É compreensível suas abordagens específicas, tenham conotações distintas na interpretação de um segmento religioso para outro. Mesmo assim, o diálogo é importante. É a via da fraternidade. É a via da união. É a via da solidariedade. O melhor antídoto contra a intolerância religiosa, o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí o ensinamento de Jesus. A prática da verdadeira caridade, como o mestre a entendia, traduzida na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas. É a rota mais segura para a relação harmônica entre as diversas religiões, todas respeitáveis em seus princípios de difundir o bem, tornando o ser humano cada vez melhor moralmente. É necessário reconhecer que a paz no mundo começa no coração de cada um, no meu, no seu, do Serginho, e que o diálogo é a base de tudo. Diálogo, flexibilidade e muito amor. E você, tem dialogado muito nesses últimos tempos? Vá pensando aí. Coloque na lista. Preciso dialogar com... Vai anotando. Todo problema possui uma solução. Nem sempre visualizamos essa solução de imediato. Nós nos embaraçamos tanto com os problemas que, às vezes, parece que não tem solução. Diz a sabedoria popular que Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos, expressando uma grande verdade. Todo problema com o qual nos deparamos possui uma lição embutida. Se encarássemos as dificuldades por esse prisma, descobriríamos a ciência de ser feliz e viver em paz em qualquer situação. É óbvio que ninguém deseja ter mais problemas. Mas não ficaríamos tão angustiados e tensos com a chegada deles. Aprenderíamos a lidar com eles, extraindo o máximo de proveito até que fossem todos resolvidos. Não dê uma proporção maior à sua dor. Aí sim, faça silêncio interior e receba a inspiração divina que você tanto necessita. Se desejar, chore. Mas não se desespere. Creia que Deus lhe conhece e que se não fosse pelo seu apoio, com certeza você estaria em situação pior. Não se enclausure em casa, nem em si mesmo ou si mesma. Saia! Saia agora, depois do programa, para contemplar o céu, olhar o sol se tiver, a nuvem se houver, e logo mais as estrelas, as crianças brincando, ouvir os pássaros cantando, conhecer a dor de quem muito sofre. Crie coragem para ser feliz. Quem, podendo ter alegria, elege a tristeza? Certamente, não merece desfrutar desse gozo interior, belo e duradouro. Troque os soluços pelas soluções. Troque a falta de diálogo pelo diálogo. A apatia pelo interesse. O autodesprezo pela autoestima. A paralisia pelo movimento. A solidão pela companhia. Dirija-se a alguém. Converse. Demonstre interesse por sua vida. Troque experiências. Presentei-se com um novo jeito de ser. Ouviremos agora joias da poesia espírita na voz de Disseu Machado. De Alta de Souza, avancemos. Do livro Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da editora Instituto de Difusão Espírita. Vara a tormenta de granizo e lama que te vergasta a noite escura e fria, e erguendo em prece a taça da agonia, sorve gemendo o fel que se derrama. De alma cansada e pensamento em chama, ouve em silêncio a enorme gritaria da turba que te fere e calonia, descendo para a treva que a reclama. De peito aberto por sinistras lanças, sob as pedras e farpas em que avanças, bendize a senda estreita e atormentada. Chora, mas segue alçando a luz sublime, que além da sombra que te envolve e oprime, fulgura o céu de nova madrugada. De Alta de Souza, avancemos. Do livro Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação do Instituto de Difusão Espírita. Derek Fischter, Sherry Blossoms O diálogo é super importante em você, e no diálogo é que estão as soluções para todos os seus dramas, todos os seus problemas. Não se entregue não, vive intensamente um dia após o outro e busque o diálogo em qualquer situação. Seja na escola, na faculdade, na casa espírita, no seu trabalho, no trabalho de outro, enfim. O diálogo é quem faz o entendimento. Como disse ainda há algum tempinho, os hábitos e costumes familiares eram assim. Os filhos respeitavam os pais, o modelo trazia inconvenientes, principalmente para os filhos, cujas prerrogativas, liberdade e anseios eram prejudicados. Era um tempo em que o olhar, a fisionomia, substituía as palavras. Minha mãe fala muito disso, que a mãe dela criou dessa forma. Ela dizia, mamãe, olhava para mim e eu já sabia o que era. E se você for verificar hoje, se você, enfim, tem gente que ainda tem esse comportamento, mas há alguém que possa indagar por quê, o que houve. Então, hoje há mais liberdade dentro da família, foi-se o tempo de imposições severas, mas as pessoas ainda continuam distantes. Então, o diálogo deveria ser melhor, tem que ser melhor, e a gente pode promover isso a partir de hoje. As crianças, os adolescentes mudaram muito. O papo é outro, o jovem é outro. Mas todos repetem que a família é o principal núcleo da sociedade. Então, se a família não vai bem, a sociedade desanda, tropeça, já que os laços de família resumem os liames sociais. A gente tem que, na verdade, tomar a frente e buscar sempre o diálogo, sempre a compreensão. E crescer com isso, obviamente. Valorize a sua vida por mais difícil que ela esteja sendo. Invista o tempo que possui. Reconheça e demonstre para as pessoas o quanto elas são importantes para você. Busque o diálogo. Construa ideias positivas. Permita que essas ideias positivas conduzam você. Com esse programa de crescimento, vamos dizer assim, não haverá lugar nem tempo para se queixar de nada nem de ninguém. Acredite nisso. Queixando-se menos e trabalhando-se mais, a vida flui melhor. Persevere na prática do bem, mesmo recebendo indiferenças e incompreensões. Mude o rumo da prosa. Busque o diálogo. Siga acreditando no seu potencial, na sua capacidade de reverter situações adversas e de crescer sempre. Prossiga com leitura de livros que iniciou. Conclua um assunto que começou no diálogo com alguém e não terminou. A continuidade da leitura amplia o vocabulário. Alarga horizontes. E isso, claro, que vai ser, digamos assim, uma munição, no sentido de munir mesmo, de ter mais condições para um diálogo. Se você acredita naquilo que faz, prossiga. Mesmo que à custa de lágrimas e dores num certo momento, leve avante o seu projeto. Vença limites e estimule os outros a fazerem a mesma coisa. A CIDADE NO BRASIL Não cultive a ideia de que a Terra é um lugar apenas de lágrimas e que a vida é uma sucessão de sofrimentos sem fim. Se existem provas e expiações, momentos difíceis, sem diálogo a serem vividos e obstáculos a serem transpostos, está na hora de mudar. Existem alegrias que se renovam, lembranças agradáveis, diálogos que você pode começar hoje, instantes tão gratificantes que temos a vontade de que nunca isso termine. Quem vive com sabedoria aprende a dialogar, aprende a encontrar e prolongar prazeres normais e transcendentais que só nos engrandecem e planificam. Uma boa alimentação, preparada com carinho, para quem se encontra faminto, é fonte de imensa satisfação. Para uma pessoa sedenta, um pouco de água fresca e cristalina, é fonte de bênçãos. Uma cama confortável, um banho refrescante depois de um dia de cansaço, de trabalho ou de uma viagem exaustiva, é renovação e prazer que não tem preço. O diálogo também não tem preço. É isso. Desfaça um mal-entendido. Estenda a mão a quem precisa. Ouça mais. Console um coração desonado. Ensine o alfabeto. Alivie a carência material de alguém. Visite um doente. Ore com sinceridade. Converse bastante. Quem aprende a conciliar os prazeres comuns com os transcendentais, acaba por descobrir nesse equilíbrio uma fonte de bem-estar. A vida de ninguém é feita somente de alegrias e prazeres. Dores, decepções, tristezas, tudo isso pode ir embora. com um diálogo. Música Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Pra abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua é que se fez o seu braço, o seu lábio, a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, eu digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir no vento do vento um cheiro de uma nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Elis Regina Como Nossos Pais Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez O seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências Não enganam não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado E que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando o fio metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos O diálogo é a base de tudo Cultiva o diálogo na sua família E na sua vida Super beijo Tenha um dia maravilhoso Bom início de semana Chegando Cláudio Ferreira Com muito papo Com muito diálogo Amanhã na Rio Logo depois Adriana Souza também Com muito diálogo Mulher brasileira Beijo Obrigada, Serginho Obrigada a você A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Música e Mensagem A Rádio Rio de Janeiro